Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. EA deve abandonar marca FIFA após FIFA 23, segundo novos rumores. A EA deve abandonar a marca FIFA para sua série de futebol, após o lançamento de FIFA 23 no final do ano, e a conclusão da Copa do Mundo do Catar, segundo novos rumores. A possibilidade da não renovação do contrato entre a EA e a FIFA já foi sugerida por executivos da própria EA, que parecem estar começando a preparar o terreno para o rompimento de uma parceria, que já dura quase 30 anos. Em fevereiro, um executivo da EA afirmou que o nome FIFA está prejudicando a franquia, e que, fora dos anos de Copa do Mundo, a marca não traz nada mais que quatro letras na caixa, lembrando que, hoje em dia, os contratos de licenciamento são fechados com cada clube e federação diretamente, restando à FIFA apenas o licenciamento da marca Copa do Mundo da FIFA, aproveitada a cada quatro anos. Segundo o jornalista Jeff Group, do podcast de Antibomb, a EA já tomou a decisão de abandonar a marca FIFA, após FIFA 23 e ao que Turo indica. A marca EA Esportes Futebol Clube, ou EA Esportes FC, registrada no ano passado, deve ser usada a partir de 2023. O contrato vigente entre a FIFA e a EA termina em 31 de dezembro de 2022. Portanto, há tempo de sobra para a produtora explorar a Copa do Mundo este ano, e implementar a mudança nos próximos lançamentos da série. Além do baixo valor comercial da licença, a EA poderá ganhar com mais liberdade para implementar alguns recursos nas séries de futebol. Segundo Boatos, a empresa quer ir além dos modos tradicionais XI vs XI e complementar o jogo com opções diferentes e mais envolventes para os jogadores entrarem e se divertirem. Há exemplo do que fez com NHL 18, quando lançou a ideia do NHL 3, que fez sucesso com os fãs. O Poxa deve abandonar marca FIFA após FIFA 23. Segundo novos rumores apareceu primeiro em Outer Space.